Música Meu nome é Luzia, é um prazer muito grande estar participando desse seminário aqui na Facal, que está debatendo questões na área de saúde. A nossa temática de hoje é sobre saúde mental. Minha formação enquanto psicóloga, nós fazemos essas discussões na comunidade, fazemos discussões nos mais diversos cursos, mas principalmente na área de enfermagem, para o público de psicologia, para o pessoal que está em diversos setores, como no CAPS, como nos ambulatórios, em que atendem essa população. A saúde mental é uma coisa que precisa ser pensada, precisa ser discutida e ser refletida. Existe uma luta antimanicomial, desde a aprovação da lei de 2001, e nós batalhamos por isso, batalhamos pela liberdade desses usuários, que precisam ser tratados e não trancafiados. Mas é nessa perspectiva que a gente vem fazer uma reflexão hoje, com o público aqui presente neste seminário. Como a minha formação é em psicologia, a minha graduação primeiro, o meu mestrado é na área do ensino da ciência na Universidade Rural, e meus outros cursos de pós-graduação lá do SEIS, também percorre a questão da saúde, como também na área da educação. Então, a gente agrega todos esses conhecimentos para o bem-estar da população. E esse é o momento para refletir sobre isso. Professora, poderia falar um pouquinho para a gente sobre como funciona essa lei antimanicomial? Na verdade, ela é um processo. Ela vem a partir de 2001, com outros manicômios, onde já houveram inúmeras mortes. Isso não é o que eu estou falando, os documentos apresentam isso. Tem um livro chamado Holocausto Brasileiro, inclusive escrito por uma jornalista, Daniela, que retrata a história de Barbacena. Isso já tem documentários no YouTube, já foi visualizado por jornais que já apresentaram sobre isso. E a gente não quer essa condição. A gente quer um usuário que tenha sua liberdade, e através da sua liberdade ele possa fazer os tratamentos adequados. Ou no CAPS, ou nas residências terapêuticas, ou nos ambulatórios, ou no hospital dia. Essa é uma proposta. Mas não no hospital específico em que ele fique trancafiado. Mas no hospital dia. Porque há situações de necessidade de uma internação. Eu lembro de uma história de um CAPS em Afogados. Então, eles orientavam. Naquele momento ele precisava de uma internação. E como todos nós precisamos. Ou por situações do coração, ou por rir, qualquer coisa. Então, a saúde mental também. Mas trancafiados, jamais. Essa não é a proposta. A proposta é você usar dos serviços, das atividades terapêuticas, para o seu tratamento. Seja lá qual for. Professora, e como a senhora avalia esse primeiro seminário inédito na FACAL, que integrou a psicologia e a enfermagem, e diversos temas abordados? Uma ciência por si, ela não basta para entender. Para você discutir as questões específicas dela. Ela precisa de conhecimentos interdisciplinares. Por isso, a gente não pode pensar um curso com uma cabeça fechada por gavetas. Mas eu preciso pensar ele enquanto ciência, enquanto profissão. E que precisa de outros conhecimentos, de outras profissões, para entender a essência do ser humano. Nesse sentido. Muito bem, meus amigos. Nós ouvimos aqui a professora Luzia. A professora Luzia. Obrigado.